Que pena que você tem que ir embora, hein? Eu vou, mas eu volto. Quando? Ainda não sei. É melhor a gente ir logo, Isa, pra não pegar chuva na estrada, né? É verdade. Melhor a gente ir mesmo. Tchau, vó. Tchau, querida. Liga quando chegar. Eu ligo, sim. Tchau, mãe. É tão bom ter você por perto, minha fininha. Eu queria tanto que você ficasse aqui. Mas eu entendo. Vai com Deus. Tchau. Tchau, querida. Liga quando chegar. Eu ligo, sim. Tchau, mãe. É tão bom ter você por perto, minha filhinha. Eu queria tanto que você ficasse aqui. Isa? Olha, eu quero dizer que eu amo tocar junto com vocês. Tá sendo uma experiência incrível. Mas esse foi o meu último show junto com a banda. Por quê, Manu? Eu preciso voltar pro vilarejo. Eu passei tempo demais longe da minha família e de todos os meus amigos. E agora não tem nada mais importante pra mim do que ficar juntinho deles. Vocês entendem, né? Claro que entendemos, Manu. A gente vai sentir muito a sua falta. Uma conversa boa me faz bem. Gosto de tudo que me vem além. Mãe. Eu vou ficar. Você é tudo em minha vida. Importante.